Na manhã dessa terça-feira, 3 de agosto, estamos aqui acompanhando a cerimônia de abertura dos trabalhos legislativos do segundo semestre desse ano. Estamos com a presidente da Casa de Leis, professor Jana de Valcari. Presidente, hoje, depois de 30 dias aí, a câmera parada, mas os trabalhos continuaram. Como é que a senhora vê essa reabertura do trabalho legislativo que a população palmeça pode esperar de atuações, não só da senhora, mas também de demais parlamentares aqui na Casa Legislativa? Estou muito feliz, é o meu segundo semestre, é o primeiro segundo semestre do meu mandato. Ontem nós tivemos aí uma reunião com todos os vereadores, colocando os pontos, falando das dificuldades que nós encontramos no município, das demandas. E acredito que esse semestre será de muito trabalho e com certeza de várias resolutivas. O senhor já pode adiantar para a população palmeça que nos assiste nesse momento, a expectativa de algum projeto a ser apresentado aqui na Casa de Leis? Nós temos os vetos da prefeita, que foi realizado por ela em julho, então vai ser apresentado hoje os vetos, repassado para as comissões, para que os vereadores possam reanalisar e ver se vai permanecer com os vetos ou se irão prosseguir. E temos excelentes projetos, inclusive da mesa diretora, que é a questão dos estagiários, ajuda aí com os universitários para o primeiro emprego, ajudar eles tanto na busca do primeiro emprego e também na hora aula para a sua faculdade, os alunos também de ensino médio. E queremos propor também, hoje já vai ser comunicado aqui, com certeza votado pelos vereadores, para a gente incluir uma vaga de libras para a pessoa vir traduzir a nossa sessão. Eu acho que é muito importante a gente poder atender a todos, principalmente a comunidade surdo e mudo. Presidente, hoje é a primeira sessão ordinária desse segundo semestre legislativo. O que a população, agora direcionada à senhora, o que a população pode esperar da Janade aqui na Câmara e também nas ruas da cidade, igual a gente esteve acompanhando durante esse recesso parlamentar, a senhora não parou? Continuarei aqui firme e forte, não vou fechar meus olhos, muito menos o meu ouvido e nem a minha boca. Estarei caminhando nas ruas, verificando todas as situações, trazendo as demandas para essa casa, fiscalizando e legislando em prol do povo. Falamos com a presidente da Casa de Leis, professor Jana de Valcari, durante a cerimônia da retomada dos trabalhos legislativos desse segundo semestre de 2021. Falamos com a presidente da Casa de Leis, professor Jana de Valcari, durante a cerimônia da retomada dos trabalhos legislativos desse segundo semestre de 2021.